Porque ainda em 2024 o governo deve enviar ao Congresso uma PEC e também um projeto de lei sobre os cortes de gastos. Para serem implementadas as medidas precisam ser aprovadas pela Câmara e também pelo Senado. A comentarista política Lídia Brito tem todos os detalhes. Beatriz, a repercussão no meio político nesse momento diz respeito à votação em torno do pacote de corte de gastos anunciado pelo governo do presidente Lula. O corte de gastos foi aquém do esperado e está gerando uma grande repercussão não só no meio econômico, mas também na política. Até porque muitas das medidas anunciadas pelo presidente precisam da aprovação do Congresso. E essa aprovação deve acontecer o mais rápido possível, já que o Congresso vai entrar de recesso, recesso de fim de ano. E o governo Lula tem pressa que algumas dessas medidas já possam ser aprovadas ainda em dezembro de 2024. Vai ser feito uma espécie de força tarefa para a votação desse pacote de gastos que tem gerado muitas críticas ao governo do presidente Lula. E os aliados fazem um esforço para defender as medidas apresentadas, como por exemplo o deputado federal Merlong Solano. Vamos ouvir o que disse o deputado com relação ao pacote de corte de gastos. O presidente Lula determinou a inclusão do pacote de corte de gastos para promover o ajuste fiscal que é necessário, mas determinou a inclusão de uma bandeira importantíssima para a classe trabalhadora e para a classe média. A isenção do imposto para quem ganha até R$ 5 mil. É mais um compromisso de campanha sendo cumprido pelo nosso governo, pelo nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E para compensar esta renúncia fiscal significativa, porque quem ganha até R$ 5 mil vai deixar de pagar imposto de renda, a cobrança de impostos sobre os mais ricos, inclusive sobre lucros e dividendos. Porque o Brasil é um dos poucos países do mundo, é o único grande país do mundo, das grandes economias que não cobra imposto de renda sobre os resultados de lucros e dividendos dos grandes empresários do nosso país. É isso Beatriz, o deputado Merlong é do Partido dos Trabalhadores, partido do presidente Lula, faz a defesa do pacote apresentado pelo presidente Lula e também dessa medida de aumentar a isenção do imposto de renda às pessoas que recebem até R$ 5 mil por mês. Essa medida era uma promessa de campanha do presidente Lula, ele está cumprindo então o que foi prometido, mas o pacote já gera uma série de repercussões na economia, como por exemplo o dólar a R$ 6 e o medo de um novo ciclo de inflação no país. A gente segue acompanhando, eu volto com você Beatriz. Obrigada Lídia.